Olá alunos, como vocês estão? Tudo bem? Professora Renata mais uma vez com vocês, com a aula Linha do Tempo das Escolas Literárias, parte 2. Então acompanhem comigo. As escolas literárias, elas foram muito importantes para o desenvolvimento cultural de todos os países, de todas as culturas. Mas quando nós falamos em como isso acontece nas provas, causa um certo temor aos alunos, aos estudantes. Por quê? Nem todo mundo gosta de ler, vocês sabem disso, né? E não é só aqui no Brasil. Problemas com leituras acontecem em todas as culturas. Entretanto, não podemos pensar que poderemos fazer uma boa prova se nós não tivermos a cultura da boa leitura. E onde buscar essas boas leituras para se preparar para uma prova do Enem ou qualquer outro vestibular? Nos clássicos literários, principalmente, em boas publicações, em bons sites de informação, tá bom? Que certamente se influenciaram para escreverem coisas mais atuais naqueles que vieram antes de nós. Então, como estamos falando desses que vieram antes de nós, é importante que a gente se lembre do que foram as escolas literárias. Então, vamos lá. As escolas literárias, elas são contempladas dentro de um contexto, de uma interpretação textual. E ela existe para que o aluno entenda que a literatura e todas as suas funções linguísticas, elas nos ajudam a ter esse mecanismo de construção de um bom entendimento literário. Tá certo? Então, elas também nos ajudam a estabelecer fazer esse diálogo entre o ontem, o hoje e certamente um futuro muito próximo. E ajuda-nos sobremaneiro, ou seja, muito a entender os enunciados das questões, as intenções das bancas que constroem as provas dos vestibulares, tá? Principalmente nas provas de linguagem e códigos, que é esse o nosso ponto onde está inserido as questões de literatura, tá bom? Então, os dez clássicos da literatura mais cobrados nos vestibulares, você sabe quais são? E quando eu falo em clássicos, eu tô falando de livros, obras que os autores escreveram, títulos importantes, livros que marcaram a nossa história. Então, gostar de ler, galera, só para ficar bem claro, é o resultado de muito treino e persistência. Dá trabalho a gente ler, dá trabalho a gente buscar ter esse hábito, mas é muito bom. É muito bom porque o que nós colhemos a partir disso, vocês não fazem ideia, tá? Ou melhor, alguns de vocês fazem, né? Eu tenho certeza. Então, o meu trabalho aqui, como de todos os professores em sala de aula e agora por meio desse suporte, é fazer com que você entenda a importância de se estudar, a importância de se buscar o conhecimento. Então, nesse momento, eu trago para vocês aqui uma ideia geral, depois de muitas pesquisas, de muitas observações dos anos por cá, de quais são as obras mais trabalhadas para acontecerem as provas dos vestibulares. E saibam vocês que esses clássicos influenciam outros, né? De outras culturas. Por exemplo, você já ouviu falar no livro, na obra O Rei Leão, né? Você sabe, né? Que eles foram inspirados em obras clássicas. Por exemplo, foi baseado na obra de Hamlet, de Shakespeare, lá atrás, né? O filme diário de Bridget Jones, tá? É também um livro muito inspirador, uma obra, perdão, cinematográfica muito inspiradora, que teve a influência de um livro muito conhecido, tá? E admirado, chamado Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, tá? Então, vocês vejam que um livro que foi publicado há mais de 200 anos, ainda hoje influencia nas obras cinematográficas. Assim, como não nos ater a essas obras para trabalharmos ótimas questões de vestibulares, não é mesmo? Então, mesmo se você se considera das exatas, das biológicas, até mesmo das humanas, não pense que estudar literatura ou ler os clássicos não vai ajudar você nas provas. Pelo contrário, vai fazer com que você tenha um repertório interpretativo muito maior, tá bom? Então vamos lá. Quais são essas literaturas clássicas que você não pode deixar de ler, ou pelo menos ter a ambientação ao que é essa obra, o que que ela fala, quem é o seu autor, qual é o contexto histórico que ela está inserida, tá? O porquê daquela linguagem ser falada daquela forma, ser escrita daquela forma. Então, tendo o contato com as obras, você vai saber o porquê disso. Então, a primeira obra muito trabalhada nos vestibulares é a obra do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brascubas, tá? Narrada em primeira pessoa, uma coisa inovadora, um defunto autor fala conosco, tá? E ele dedica essa obra ao verme que roeu o seu cadáver. Olha que coisa estranha, né? Pitoresca. Essa era a linguagem do Machado nessa obra e que muitos clássicos remontam isso. Depois, Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa, um escritor mineiro que trouxe uma inovação ao a maneira de falar o seu dialeto, né? De trabalhar a linguagem, uma grande inspiração para a literatura brasileira. Depois, Capitãs de Areia do Grande Jorge Amado, que trouxe uma narrativa cheia de aventuras, romance, tristeza e muito realismo no cenário baiano. Depois, Iracema, uma obra que nós já vimos em nossas aulas, do José de Alencar, uma obra romântica que remonta todo esse aspecto nacionalista, Vidas Secas, gravem esses nomes desses clássicos, vocês não vão perder nada, viu? Vidas Secas de Graciliano Ramos. O autor retrata a própria infância e aborda como a desonestidade, a frieza, a seca, as mazelas da vida humana, acrescentam à vida social e denigrem o fator humano das pessoas, tá? Dentro de uma opressão política. Então, Vidas Secas trabalha essa temática. Os Lusíadas, clássico de Luiz Vaz de Camões, poeta lá do classicismo, tá bom? Dom Casmurro de quem de novo? Machado de Assis, como cai Dom Casmurro nos vestibulares? Até mesmo fazendo dialogismo em outras áreas do conhecimento. O Curtiço, de não menos importante, Aloysio Azevedo, trabalho naturalismo, a nossa visão biológica da vida, dos sentimentos, das ações. Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida, que é o romance pitoresco do romantismo. E Viagens à Minha Terra, de Almeida Garret, poeta português, também que trabalha um pouco da Revolução Liberal lá de trás, na época em que o país se dividiu entre monarquia e o liberalismo, tá bom? Então, essas dez obras, se vocês pegarem e se ambientarem com elas, certamente vão estar com uma boa bagagem para as provas. Então, vamos agora. Como essas obras são contextualizadas nos vestibulares? Então, veja aqui. Cai assim no Enem. Geralmente um trecho, um enunciado bem elaborado, para que você veja as características desses períodos nessas obras. Então, aqui. A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo, olha aqui. Está pedindo que você identifique uma característica diante de um trecho relativo ao período literário que a gente tem que entender, que foi o romantismo. Está transcrita em qual trecho? Então, veja aqui. Era bonita, fresca, saia nas mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno. Então, essa descrição, esse subjetivismo, tá? Ele não é visto de uma maneira muito factual nesse trecho. Então, está, de certa forma, criticando ao que antes era preconizado no romantismo. Assim, caiu no Enem. Depois, um trecho de Curtiço, ou Curtiço, que caiu no Unifesp, Universidade de São Paulo. Tá? Aí pergunta. Só olha o anunciado. O caráter naturalista dessa obra de Aloysio de Azevedo oferece, de maneira figurada, o retrato de nosso país. No final do século XIX, põe em evidência a competição de os mais fortes entre si e estes, esmagando as camadas de baixo, compostas de brancos pobres, mestiços e escravos africanos, no ambiente de degradação de um cortiço. O autor expõe um quadro tenso de misérias materiais e humanas. Agora vem a pergunta. O que você deve raciocinar a partir dessa afirmação? No fragmento, há várias outras características do naturalismo. Então, você tem que estudar o naturalismo. Você tem que entender quais são as características desse momento. Aponte a alternativa em que duas características desse momento são apresentadas e corretas. Então, veja aqui. A exploração do comportamento anormal e dos instintos baixos. Enfoque da vida e dos fatos sociais contemporâneos ao escritor. Então, essas são duas características que estão presentes no naturalismo e que estão ratificando, confirmando a primeira parte do enunciado da questão. Certo? Depois que surgiu, foi criado para uma banca bem interessante, que pode interessar alguns rapazes e moças também, num futuro muito próximo, que é a escola de sargento das armas do exército, que acontece no Brasil para a graduação de sargentos. Então, complete o espaço correspondente. Aqui faz referência a uma escola. Portanto, essa afirmação é muito importante. Então, o parnasianismo tem como características mais marcantes o culto à forma, representação pelas formas fixas, como o soneto, metrificação rigorosa e pelas rimas perfeitas. Então, letra A. Depois, a literatura informativa do quinhentismo brasileiro empenha-se em fazer o levantamento da terra, daí ser predominantemente descritiva. Já o barroco apresenta estados de alma expressos através de antíteses, paradoxos e interrogações. Viram? Questões simples que podem fazer você patinar se você não tiver a verdadeira ideia ou concepção, discernimento do que foram os períodos literários. Outra questão essa também de um instituto militar, muito, é um dos vestibulares mais difíceis que tem no Brasil, que é o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Vejam aqui comigo. Leiam os seguintes versos de Cruz e Souza. O que ele trabalha aqui? Quais são essas características simbolistas? A sinestesia, a literação e a sugestão. Depois vocês leiam com mais calma, porque são muitas questões e eu gostaria que vocês parassem e fizessem a releitura e observassem novamente essas aulas. Então, assim, são exploradas todas as escolas literárias para que a gente possa entender como são cobradas. O que eu trago para vocês como atividade complementar? Pesquisem provas e vestibulares anteriores para que vocês possam se ater a esse estudo e cada vez mais melhorar esse aprendizado. Tá bom? Até a próxima aula. Até mais. Legenda Adriana Zanotto